Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Ela, menina, que vem e que passa Num doce balanço, a caminha do mar Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema O seu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar But I watch her so sadly How can I tell her I love her? Yes, I would give my heart gladly But each day when she walks to the sea She looks straight ahead, not at me Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema O seu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, tall and ten and young and lovely The girl from Ipanema goes walking in When she passes, each one she passes goes Ah, when she walks, she's like a samba That sway so cool and swings so gentle And when she passes, each one she passes goes Ah, ah, porque estou tão sozinho Ah, porque tudo é tão triste Ah, a beleza que existe Ah, a beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se eu soubesse que quando ela passa Um mundo sorrindo se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor She just doesn't see Por causa do amor Ah, ela passa o amor Ah, ela fica o amor Então ela passa o amor Chegás o amor Que ela passa o amor É um mundo sorrindo Ah, ela passa o amor O amor Ali é um mundo sorrindo Queloyd combat compete Ela passa o amor E o amor 色